Fala galera, saudações tricolores, seja todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Fluminense Arretado Eu me chamo Gutz e estou aqui para trazer para vocês uma notícia muito importante e urgente para o cenário que a gente estamos agora Fred está fora, Abel também está fora e Bobadir também está fora Tem a possibilidade de João Neto que deve jogar contra o esporte e tudo mais Mas vou trazer para vocês quem está voltando aqui neste vídeo Então confere o vídeo até o final galera, essa notícia é muito urgente para a situação que estamos Mas antes disso galera, quem não for inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e é rapidinho Se você só aperta o botão inscreva já está nos ajudando, compartilhando nossos vídeos Deixando o like que é muito importante para recomendar nossos vídeos para mais tricolores Deixe seu feedback nos comentários e bora para o vídeo Seja meio do nosso canal também, com 1,99 você já pode estar sendo um patrocinador mais daqui do canal Está ajudando cada vez mais e agora sim, bora para o vídeo galera A notícia muito importante e urgente é o retorno do John Kennedy Segundo as informações que saiu ainda há pouco, quentinhas aí Vindo também do Saudações Tricolores e do próprio Fluminense O John Kennedy está hábito fisicamente, depois de tanto tempo O John Kennedy está hábito fisicamente a voltar aos gramados Está fazendo um treino estático já, é o quinto para sexto treino estático que ele está tendo na equipe sub-23 E ele não vai ser relacionado para o jogo, não vai para o jogo contra o esporte Na viagem para o jogo contra o esporte Mas domingo o John Kennedy deve ser reintegrada à equipe profissional do Fluminense A equipe do Roger Machado E vai ser avaliado quando tecnicamente, como fisicamente, apesar dele ter retornado fisicamente Vai passar por uma avaliação aí Se vai estar pegando relação para o jogo muito importante em nossa decisão contra o ser o porteiro Notícia muito importante essa volta do John Kennedy Já que temos aí Fred fora A gente não sabe qual vai ser o período de retorno do Fred Espero que seja apenas aí essa semana Só do primeiro jogo da Libertadores Já no próximo jogo, no segundo jogo da volta Fred já esteja de volta Mas ainda a gente não sabe do período de recuperação do Fred Fluminense divulgou uma nota Que realmente foi contastado um edema na coxa do Fred E ele está fora da parte contra o esporte Que a gente já não ia jogar E está fora dessa decisão contra o ser o porteiro O Abel Hernandes é o que está mais perto de retornar Do problema dele no calcanhar Tudo mais Calcanhar tendão de Aquiles, né? Chamado Está fazendo um trabalho intensivo com a equipe de fisioterapia do Fluminense E ele pode estar voltando para pegar relação na terça-feira também, galera E Bobadilha é mais improvável ainda Bobadilha foi na panturrilha, né? Bobadilha está mais improvável ainda Mas pode sim que esteja disponível para terça-feira Que sabemos que John Kennedy pode voltar a pegar relação na terça-feira Vai ser avaliado aí pela comissão técnica do Roger Abel Hernandes é o que está mais próximo de retornar Pode estar pegando relação na terça-feira Porém, tem uma certa dificuldade devido a uma lesão ali Uma lesão em tendão de Aquiles É difícil de se recuperar E Bobadilha e Fred A tendência é que não pegue relação na terça-feira E é isso, galera Essa notícia do John Kennedy nos anima bastante Que é uma coisa que a gente já estava desesperado De não ter nossos três centroavantes Que foi para a temporada Dependendo do Luka para estar jogando esses jogos decisivos E um do garoto da base que é o João Neto Que vai estar sendo relacionado para o jogo contra o esporte Estava se tornando um drama Mas ainda bem que veio essa luz Veio esse possível retorno do John Kennedy Possível não O retorno do John Kennedy aos treinos do profissional Quem sabe não está pegando uma relação No time do Roger Machado Para o jogo de terça-feira Vai ser muito bom Muito importante Essa notícia que trouxe Quem tinha para vocês Então é isso, galera Até os próximos vídeos E saudações colores É nóis Obrigado, galera, por toda a moral